A distância até a curva 1 não é grande, então o pelotão vai estar compactado. Cuidado! Ok, vamos de Fórmula 1 2017, lançado ontem, dia 24 de agosto. Eu comprei esse jogo na Steam e me custou R$ 105. Eu vou aqui no modo corrida rápida. Estou jogando uma escuderia Ferrari com o piloto Sebastian Vettel. É o grande prêmio da Áustria no circuito de Red Bull Racing. Certo, agora vamos nos concentrar na estante da coelha. Muito bem, bora se concentrar, bora jogar legal. Gente, o jogo tá muito bonito, tá irado. Olha o detalhe do carro, os detalhes do carro. Estão extraordinários. O detalhe da pista também, olha só, cara. Que bacana. E galera, eu tô jogando no Ultra. A 60 frames. Irado, irado. Vamos lá. Estou em segundo lugar, em primeiro Hamilton. Estou jogando aqui com o volante Logitech G27. Estou sentindo a força, o feedback do carro. Dá pra sentir o peso tranquilo, tranquilamente. Aqui no botão do volante G27 já estão configurados alguns botões automaticamente. E a jogabilidade tá muito boa, cara. Tá melhor do que o F1 2016. Tá muito boa. Vamos lá, segundo lugar. Bora ganhar, né? A primeira gameplay. A primeira gameplay a gente tem que ganhar em primeiro lugar. Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal. Deixa aí aquele like bacana. Compartilha com seus amigos. E fui! Peguei! Peguei o primeiro lugar. Já era, Hamilton. Já era, já era, mano. Perdeu. Eu tinha falado na live que eu tenho, né? A coleção. Olha só, cara. O cara me passou. Esse cara é fogo. Esse Hamilton... Deve ter um turbo, né? Nesse carro aí, mano. O cara deve estar com turbo aí. Só pode. O TRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente, na zona de TRS. Ah, tá bom. Então, obrigado. Até que enfim. Como eu tinha falado, eu tenho aqui o Fórmula 1 2012, o 14, o 15, o 16. 2014 e eu tenho também o 16, né? Como eu falei. E agora o 17. Bora ativar aqui o TRS. Beleza. Vambora. Tchau, mano. Tchau. Tchau, mano. Tchau. Estamos na terceira volta. Aqui no circuito. Red Bull Racing. Na Áustria. Esse jogo, galera, tem também um modo... Não, tem uns carros clássicos também, né? Aqueles carros de Fórmula 1 antigo... Vou jogar também. Calma. Calma que eu vou jogar com aqueles carros. Partiu. Quarta volta. Que é a volta mais rápida da corrida até agora. A diferença de tempo para seu companheiro é de 2,7 segundos. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô começando bem a primeira gameplay. F1 2017. Tô começando fazendo cagada já. O som... Do motor do carro também, rapaz. Tá muito legal, hein? Tá 10, mano. 10, 10, 10, 10. Primeiro não. Primeiro lugar. Deixei o Hamilton comendo poeira. Mais uma vez, se gostou. Tá gostando? Deixa o like aí. Deixa o like. Deixa o comentário também. Isso é importante demais. Fala aí nos comentários se você tá gostando. se você gostou do F1 2017. Se você tá gostando, comenta aí. Última volta agora. De novo, mano. De novo, mano. Carro lindo, carro lindo, lindo demais. Aê, primeirão. Cadê a bandeirada? Primeiro lugar. Primeiro. Valeu, equipe. Que desempenho fantástico da Ferrari. Incontestável. E Anthony Davidson, dê sua opinião. Como se conseguiu esse resultado? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Então, lá vem eles agora pra subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. É a Ferrari, mais uma vez, no lugar mais alto do pódio. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Pra você, quem foi o piloto do dia? Vou votar no Esteban Ocon. Lua. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Gostou? Deixe o like, o comentário e se inscreva no canal, quem não é inscrito. Até a próxima, galera. Aqui no canal do Luan Gamer. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.